Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O retorno do feriado, do dia do trabalho, não causou maiores transtornos esta manhã. É, mesmo assim, o número de acidentes nas estradas estaduais e federais do Estado foi grande. Comparado com o feriado de Páscoa, o retorno à capital depois do feriado de 1º de maio foi tranquilo. Na estação rodoviária foram colocados 250 horários extras. O retorno das cerca de 40 mil pessoas que deixaram Porto Alegre a partir de quinta-feira à tarde foi espaçado. O pico foi ontem, entre 7 e 9 horas da noite. Hoje pela manhã, o clima era de normalidade. É um dos feriados, assim, que até pela data e pelo dia que coincidiu, que foi numa sexta-feira e o sábado fica aberto todo o comércio, o número é bem inferior ao movimento da Páscoa. Pouco depois das 8 horas da manhã, quase não havia filas para espera de táxi. Para a alegria dos passageiros, a longa espera pelo transporte que aconteceu na volta do último feriado não se repetiu. A fila agora está um pouco menor do que estava antes. Ah, eu achei agora um pouquinho mais movimentado na estrada, mas aqui na rodoviária está tranquilo até. Comparado com a Páscoa, está tranquilo. Cerca de 73 mil veículos deixaram a capital pela Freeway e pela BR-290. Por volta das 10 horas da manhã, passavam pela Freeway em direção a Porto Alegre 47 veículos por minuto. O feriado de 1º de maio é considerado o segundo mais violento no trânsito do Rio Grande do Sul. 14 pessoas morreram. A Polícia Rodoviária Federal registrou 155 acidentes. As causas são o excesso de velocidade e embriaguez. O pior dia foi o domingo, o retorno, tivemos quase 50 acidentes, porque as pessoas voltando com pressa, com chuva, não tem a atenção necessária nem o cuidado na condução do veículo, o que torna o trânsito mais perigoso para todo mundo. E o pior, as mortes aconteceram durante o dia e de madrugada, envolvendo, infelizmente, ainda condutores embriagados. Nas estradas estaduais foram abordados 9.573 veículos. Foram aplicadas 2.613 multas. A maioria também por excesso de velocidade e embriaguez. E começou hoje, em todo o país, a campanha de imunização contra o vírus da gripe. A exceção é o Rio Grande do Sul, onde os postos de saúde já estão vacinando contra a doença há uma semana. A meta do governo é vacinar 80% do público-alvo, o que totalizaria quase 50 milhões de pessoas. Dentro deste grupo estão portadores de doenças crônicas, pessoas com mais de 60 anos, indígenas, gestantes e crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos. No próximo sábado, dia 9, será feito o dia D de mobilização nacional, quando os postos ficarão abertos para facilitar o acesso dos que não conseguem ir às unidades em dias de semana. A campanha de vacinação contra a gripe termina no dia 22 de maio. No Rio Grande do Sul, a campanha foi antecipada e começou no dia 27 de abril. A empresa pública de transporte e circulação está avaliando o funcionamento do fluxo de carros e pedestres na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre. Hoje foi o primeiro dia útil de corredor exclusivo para ônibus. Segundo a EPTC, a implantação do corredor deve diminuir os engarrafamentos do lado direito do binário. Hoje, pela manhã, o fluxo era mais rápido nessa parte da via. Quem desembarcou no corredor aprovou a novidade. É mais rápido, né? Não tem que estar dividindo espaço com carros. Então, muito melhor. Para o trânsito vai melhorar bastante. Mas a obra ainda oferece riscos para o pedestre, que costuma desrespeitar as leis de trânsito. Vários atravessam a rua longe do corredor. Na semana passada, um homem foi atropelado ao cruzar a via fora da faixa de segurança. Parte do canteiro central não está cercada, o que facilita o deslize. Tanto o canteiro central quanto os limites do passeio público da via nos dois lados tinham que ser cercados para obrigar as pessoas a caminhar, sejam 50, sejam 100 metros, até a faixa de segurança. 140 especialistas brasileiros e estrangeiros discutiram neste final de semana os avanços nas pesquisas de doenças neurológicas. 4 mil pesquisadores e alunos participaram do evento. A 11ª edição do Congresso Mundial de Cérebro, Comportamento e Emoções terminou no sábado em Porto Alegre, reunindo neurologistas, psiquiatras, geriatras, neuropsicólogos. O que de novo há no diagnóstico e tratamento do autismo, Alzheimer, mal de Parkinson, demências e outras doenças mentais e neurológicas foram apresentados. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 700 milhões de pessoas do mundo são pacientes de doenças que atingem o cérebro. Bom, o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, é importante desde os tempos bíblicos, provocava desde guerras até poesia. O mero referia-se a ele como uma substância divina. Na dieta moderna, o sal permanece como o principal ingrediente. A dúvida, qual é a medida certa desse produto na comida? E é o que a gente vai saber agora com a nutricionista clínica, a Joselane Sturmer. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, então qual é a quantidade que nós devemos realmente consumir de sal? Existe uma quantidade certa? O que a gente deve, como é que a gente pode, diariamente, né? Diariamente. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o ideal seria que a gente pudesse colocar em torno, no máximo, de 5 gramas de sal ao dia na nossa alimentação. 5 gramas. 5 gramas. Mais ou menos, significa assim, ó, uma tampinha de caneta Bic é 1 grama. Então, na realidade, seria 5. Na cozinha, seria uma colher de chá, menos que uma colher de chá. É, mais ou menos, menos uma colher de chá. Uma colherinha de cafezinho bem rasinha, certo? Só que assim, ó, o sal da cozinha, ele é feito por cloreto de sódio. E o que a gente observa é que as embalagens dos alimentos, eles não trazem o sal, e sim o cloreto de sódio, que seria o sódio. E, então, isso é uma grande confusão que as pessoas acabam fazendo. Porque quanto que eu devo usar de sal, quanto que eu devo usar de sódio no dia a dia, né? E tem aquela questão também, a questão do sal light, né? Que é cloreto de potássio. É, que daí seria o potássio. Que daí o que ocorre? Tem metade potássio e metade sódio. Só que como não dá aquela sensação acentuada do sódio, do sal, no caso, as pessoas acabam utilizando mais esse sal para colocar nos alimentos. Ou seja, acabam comendo mais sal do que deveriam. Tá, e o excesso de sal pode trazer problemas da saúde? Quais são os problemas da saúde que as pessoas podem ter? Vários problemas de saúde, né? Em primeiro lugar, a hipertensão, né? Que é super importante, até porque isso aí pode vir a provocar doenças cardíacas bem graves, né? Nós temos também a insuficiência renal, a retenção de líquidos. E existe uma série de situações onde o sódio é super importante. A gente não pode só pensar que o sódio faz mal. O sódio também faz bem ao nosso organismo. É o sódio que faz com que ocorra o volume celular de líquidos no nosso organismo. Sem, na nossa célula, sem isso, tudo fica alterado. Todo esse balanço eletrolítico fica alterado. Então, é importante que a gente utilize mais uma situação em termos de intermediário. Nem tirar todo o sal da alimentação, né? E nem incluir mais sódio. Na verdade, o que a gente tem que cuidar são os alimentos industrializados, onde a quantidade de sódio é muito grande porque se utiliza, a indústria utiliza o sódio para preservar os alimentos. Porque o sódio ajuda a evitar a ação enzimática, ou seja, evita que o alimento estrague. E o que ocorre? Que hoje em dia as pessoas cada vez mais consomem alimentos industrializados pela falta de tempo de fazer seu alimento in natura, né? É justamente nessa questão do alimento in natura, que a pessoa vai lá, já faz o alimento, bota um pouco de sal e aí ela vai colocar juntamente, tem aquele acompanhamento, né? Então, como é que ela faz, nesse dia a dia, como é que ela poderia fazer? Na idade, o certo é não colocar sódio a mais. Na comida, quando está se preparando. O certo é a gente saber utilizar esse sódio que já tem dentro dos vegetais, já dentro das frutas, dentro do leite. Enfim, todos os alimentos hoje em dia contêm uma quantidade de sódio, né? Então, a gente tem que evitar o excesso. Ou seja, na hora de fazer o alimento, evitar, procurar evitar os caldos concentrados, as sopas instantâneas, procurar evitar todos os alimentos que contenham uma quantidade a mais de sódio. E é muito fácil a gente observar isso. Basta saber ler rótulo de alimentos. Por exemplo, a gente não deve consumir mais de 2.400 miligramas de sódio, que é o que tem no rótulo dos alimentos. Para vocês terem uma ideia, 3 salsichas equivale a 1.900 miligramas de sódio. É quase o que nós deveríamos utilizar de sódio ao dia. Um macarrãozinho instantâneo tem 2.200 miligramas de sódio. Ou seja, praticamente o que a gente deveria usar de sódio ao dia. Então, tem que se equilibrar nesse sentido. O certo é retirar os alimentos, evitar ao máximo os alimentos industrializados. E quando incluir sódio, ou seja, o sal da cozinha, utilizar o mínimo possível. Hoje em dia, a gente tem temperos naturais que acentuam o sabor do alimento sem precisar usar o sódio, né? Como é o caso da cebolinha, do vinagre de maçã, do limão, do temperinho verde, do gengibre, que é excelente. É uma questão de a gente acostumar um pouco o paladar, justamente na questão... À medida que tu vai diminuindo, tu vai acostumando o paladar, ou não? Sim, sim. Eu sempre digo que tem a ver com a educação do paladar, né? É porque a gente é acostumada a comer com sal. Claro, a gente educa as papilas gustativas. Então, se tu utilizares muito sal, o corpo vai pedir muito sal. Se tu usares pouco, o corpo pede pouco. Então, com o tempo, a gente consegue acostumar. No início, tu sente diferença. É, justamente. Certo? Até porque as pessoas, por exemplo, almoçam na minha casa, ou jantam na minha casa, percebem, tu quase não usa sal, né? Não, mas eu tenho os temperos da mesa que pode substituir o sal. É uma questão muito difícil. É, com o tempo tu vai se acostumando e só vai ter benefícios, não tem dúvida nenhuma. Ao longo da vida. Sim, ao longo da vida. Principalmente o benefício da gente prevenir doenças cardiovasculares, né? Tem situações que a gente necessita de mais sódio. Por exemplo, o praticante de atividade física, que faz atividade física, principalmente quem corre mais de uma hora, precisa, porque o sódio faz esse link importante de eletrólides no sangue, né? Mas, para quem não faz uma atividade física, regularmente, não tem uma necessidade tão grande assim de sódio. Ah, certo. Está aí os benefícios e também os malefícios, fazer um equilíbrio da questão do uso do sódio e do sal. Conversamos com a nutricionista, Joselaine Sturmer, muito obrigado. Eu que bebeu. Obrigado pela participação. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Terminou neste domingo a 20ª edição do Sul-Americano Master de Remo. As provas aconteceram no Guaíba. Cerca de 800 atletas de seis países participaram da competição. A disputa do Master é por clubes em todas as categorias de barco. Mais de 200 provas foram disputadas. A Ilha do Pavão, que pertence ao Grêmio Náutico União, serviu de sede para as provas de remo. O Guaíba Porto Alegre conquistou o título pela nona vez. O Corinthians ficou em segundo, com o Grêmio Náutico União em terceiro lugar. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SET, está com vagas abertas para as escolinhas de diversas modalidades esportivas. Aqui no estúdio, César Pastro, que já foi árbitro de futebol com larga experiência e atualmente coordena as atividades no SET. Boa tarde, César. Boa tarde, Lívia, os amigos do Jornal da TVE. Uma satisfação estar falando aqui, em nome do presidente Cassiá Carpes, da Funders, e falar um pouco do nosso SET, que é o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que disponibiliza para até, como vocês falaram, 25 modalidades. Quais são elas, então? Eu vou enumerar todas aqui, seria assim, eu diria boxe, nós temos judô, karatê, maitai, então todas as lutas. Nós temos, por exemplo, nós vamos partir para o lado do atletismo, nós temos o vôlei, basquete. Então, nós temos 25 atividades, nós temos mil vagas disponíveis lá, tudo gratuitos. Então, as pessoas que, por exemplo, não sabem, né? Então, aqui no centro de Porto Alegre, praticamente, aqui um pouquinho mais, aqui, menino Deus, aqui, toda essa tranquilidade das pessoas, nós temos segurança, nós temos chuveiro disponível, nós temos nossos professores contratados pelo Estado, já faz uns três anos que eles estão com o contrato emergencial, mas são professores que foram lá por títulos, então tem toda a tranquilidade de disponibilidade, e tudo gratuito, né? As pessoas podiam ir para lá e muitos não sabem isso ainda. E qual a faixa etária para quem quer participar das escolinhas? Boa pergunta. Então, o foco é de crianças de 5 até 18 anos, não crianças, aí seriam adolescentes até adultos, de 5 a 18 anos, mas a gente não vai deixar de atender aquelas pessoas com mais de 18 anos, porque ali a gente quer tentar localizar, buscar, né? Como pessoas assim, tais como a Daiane dos Santos, o João Derli, o Paulão do vôlei, são todas pessoas que começaram ali, né? Do 7 já. Então, a gente, uma das nossas missões hoje é tentar buscar no nosso centro de excelências, que nós temos seis centros de excelência, que é de badminton, de vôlei, de judô, de ginástica artística, até parabenizar os nossos atletas agora de ginástica artística, também no... são tantas atividades que a gente, de cabeça, dizia as 25 aqui, não é fácil, mas o pessoal nosso da Esgrima, dos nossos cadeirantes, ganharam quatro medalhas agora em nível internacional. A ginástica que recebeu um equipamento novo, um investimento grande, né? Exatamente. Gente, o ano passado foi um investimento de 7 milhões, então nós temos dois professores ali, que o professor Finco, que é o responsável pelo pessoal ali, excelente ali, então, vem ter equipes do Uruguai, da Argentina, vem fazer apresentações aqui e o nosso pessoal está sempre direto aí viajando e são os nossos próprios treinadores das equipes que estão nos representando. E como são feitas as inscrições? Precisa apresentar a Isê Médico, por exemplo? Não, não, por exemplo, vamos hoje, dia 4, é o primeiro dia útil da semana, primeiro dia útil do mês é aquela primeira semana útil, então as pessoas vão de segunda-feira até sexta, fazer as inscrições lá diretamente no SET, a gente não faz por telefone, então a gente faz diretamente, as pessoas podem ver ali, até convidar os nossos telespectadores para ir lá ver no mural todas as atividades, levarem os filhos e não tentar, por exemplo, as crianças, muitos casos aconteceram, as crianças vão com 5, 6 anos, eu quero fazer isso, aquilo, judô, quero fazer vôlei ou basquete, mas elas não se adaptam, então nós temos a iniciação pré-desportiva, que ali tu pode ficar num período de um mês ali, até dois meses, depois ela pode até substituir ali. Bom, as inscrições vão até o dia 10, é isso mesmo? Até o dia 10. E, bom, nós temos um telefone aqui. 32-33-66-44, ou até pode fazer um contato lá conosco pelo sete arroba fundergs.rs.gov.br, ali a gente faz o contato, também nós temos o nosso site da Fundergs, os cuidados do nosso amigo jornalista Hernani Campello, que está colocando todas as novidades, as notícias ali. Está aí, então, quem quiser mais informações, muito obrigada, então, César Pastro, coordenador do SETE. Boa tarde. Ok, sempre estou à disposição de vocês, hein. Bom, a torcida mista em Grenais, aprovada no teste de um clássico decisivo, com uma taça em disputa. O Internacional conquistou o pentacampeonato gaúcho ontem no estádio Beira-Rio, vencendo o Grêmio por 2 a 1. Pois é, Marcelo, mas houve um destaque negativo, foi um grupo de torcedores gremistas que arrancou e arremessou 215 cadeiras na torcida colorada, e quem vai pagar a conta vai ser o Grêmio. Legal, um acordo entre os dois times, o que ocorre do prejuízo de um lado, um paga o outro também, né. Exatamente, o prejuízo calculado é de 86 mil reais. Bom, mas o bom do Grenal, a história mais legal foi a torcida mista, que mais uma vez, dê um exemplo. Mil colorados e mil tricolores mostraram que a convivência civilizada e alegre é possível entre os fãs dos dois grandes clubes aqui do Rio Grande do Sul. Um domingo de festa, com direito a caminho do gol, churrasquinho e som da banda da Brigada Militar. De mãos dadas e lembrando que irmão é irmão, independente do time, os torcedores de Inter e Grêmio seguiam em direção ao Beira Rio para mais uma final do Campeonato Gaúcho. Na torcida mista, amor e rivalidade encontram equilíbrio. Aqui a gente tá lado a lado, mas chega lá, eu sou do Inter e ele é do Grêmio. Mas alguém vai sair triste hoje, né? Como é que funciona isso? Tem uma combinação depois do jogo? Não, mas quem sair triste o outro vai consolar, então não tem problema nenhum. O pequeno Antônio já foi a Três Grenais e conta qual é o time do coração. Vamos! A família inteira pôde vir ao estádio graças à torcida mista. Eu frequento o Beira Rio desde que mulher não podia vir, né? Então hoje vim com meus filhos num grenal, é um sonho que eu não imaginei poder realizar. Dá de parabéns o estado do Rio Grande do Sul, as duas torcidas de forma muito civilizada, a gente já veio no outro aqui. Então é feliz poder estar com os filhos e com o marido aqui, com a torcida adversária, né? Dentro do Beira Rio, os times entraram lado a lado. Em jogo, o título de campeão gaúcho 2015. O Internacional saiu na frente aos seis minutos do primeiro tempo. Doze minutos depois, o Colorado ampliou, 2 a 0. Já nos acréscimos, o Grêmio diminuiu a diferença, dando esperança aos torcedores. Mas o segundo gol não veio. Um grupo de torcedores gremistas que estava na área dos visitantes arrancou cadeiras do estádio e jogou na torcida adversária. A Brigada Militar precisou intervir. Foi o primeiro grenal de torcida mista com gols. O primeiro em que um dos times sai vencedor e ainda com um título. No fim, o clima era de felicidade e consolação. Ele fez aniversário. Quem ganhou o presente foi o papai. 80. Eu fico feliz porque é a primeira vez que a gente consegue vir junto, né? Bacana foi isso, né? Que imagem bem marcante a questão da mãe vestida de colorado e o filho vestido de gremista, os dois assistindo o jogo. É bem bacana mesmo, o clima de amor, amizade e consolação no final. Com certeza, para o lado dos gremistas, né? Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Voltamos amanhã ao meio de 30. Nós encerramos com imagens, então, da festa colorada no Beira Rio. Uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Glória do Descorto Nacional Ó Internacional Que eu vivo a exaltar Levas a placas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Aplausos